Uma atividade diferente. Alunos da Escola Estadual Jaime Veríssimo de Campos Júnior, em Várzea Grande, receberam esclarecimentos sobre crimes cibernéticos, práticas de conciliação, justiça restaurativa, entre outros assuntos. A palestra faz parte do projeto Nosso Judiciário da Justiça Estadual. A equipe visita unidades escolares, aproximando a sociedade do judiciário. Com uma didática simples e leve, os estudantes aprendem conhecimentos básicos sobre seus direitos e deveres. Eu acho que é muito bom para a gente que é aluno, porque é uma plataforma nova, um novo método para se aprender, principalmente para quem quer seguir na área do direito e para quem tem dúvida se esclarecer diante do assunto. Muita gente não tem acesso a isso. Aí com isso, tendo acesso na escola, eu posso levar mais informação para dentro de casa, para os meus amigos fora daqui. É fundamental que eles saibam que as redes sociais e a internet não é um mundo sem lei. E ali ninguém está escondido. Não é porque está em frente de uma máquina que ele está salvo e pode fazer o que quer, não. Isso é muito importante apresentar para essa população. E aí E aí E aí E aí E aí E aí